Deus me chamou para uma peleja Me capacitou para a sua obra Me alimentou através da oração Me fortaleceu na adoração Fui testado pelo tempo e ele me aprovou A promessa que esperava se realizou Convocado pra infantaria especial No exército de Deus Eu tenho um bom, o louvor é uma explosão Minha estratégia é fidelidade, adoração Deus me deu arma, mas me capacitou Disparo a palavra contra o inimigo e ele fugirá Não temerei, seguirei, Deus é comigo Ele é minha força, meu escudo, meu abrigo Uma mensagem ele me enviou Siga em frente, em frente vou Não temerei, seguirei, Deus é comigo Ele é minha força, meu escudo, meu abrigo Uma mensagem ele me enviou Siga em frente, em frente vou Caíra A muralha caíra Sobre pedras ficará Não se canse de louvar A muralha caíra A muralha caíra A muralha caíra Sobre pedras ficará Quando você adorar Eu tenho um bom, o louvor é uma explosão Minha estratégia é fidelidade, adoração Deus me deu arma, mas me capacitou Disparo a palavra contra o inimigo e ele fugirá Não temerei, seguirei, Deus é comigo Ele é minha força, meu escudo, meu abrigo Uma mensagem ele me enviou Siga em frente, em frente vou Não temerei, seguirei, Deus é comigo Ele é minha força, meu escudo, meu abrigo Uma mensagem ele me enviou Siga em frente, em frente vou Caíra A muralha caíra Sobre pedras ficará Não se canse de louvar A muralha caíra A muralha caíra A muralha caíra Sobre pedras ficará Quando você adorar A força da nossa milícia vem de Deus Vamos chamados para vencer Soldados da infantaria especial Vamos em frente De primeira volta Preparados para louvar Segunda A muralha rodear Terceira Não pode duvidar Não pode duvidar O nosso Deus vai triunfar Quinta Está chegando a hora Sexta O ruído se ouviu Sente mal Grite agora Grite agora Celebrate A muralha caíra 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 A muralha caíra Sobre pedras ficará Não se canse de louvar A muralha caíra A muralha caíra A muralha caíra A muralha caíra Não se canse de louvar Não se canse de louvar Não se canse de louvar A muralha caíra 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 Sobre pedras ficará Quando você adorar A muralha caíra